Vai, vai, vai Especialmente pra toda mulher que gosta de putaria Sarrar novinha no pau, vem rebolando na pirra Sarrar novinha no pau, vem rebolando na pirra Especialmente pra toda mulher que gosta de putaria Sarrar novinha no pau, vem rebolando na pirra Sarrar novinha no pau, vem rebolando na pirra Ela senta na pica devagar, na primeira rebolada Eu tô doidinho pra gozar, ela desce, ela sobe Que quero, me quero, me quero, me quero, me quero, meu garoto Me deixa instigado, na onda do tudo E eu fico muito louco, na onda do tudo Hoje tu vai dar buceta pro andinho do rodo Hoje tu vai dar buceta pro bonde todinho O DJ do baile que te pode gostosim O DJ do baile que te pode gostosim O DJ vai, o DJ vai, o DJ vai, o DJ vai entrar O DJ vai, o DJ vai, o DJ vai, o DJ vai entrar Vai, vai, vai É o bicho menor, menor tá chato Vai, vai, vai Especialmente pra toda mulher que gosta de putaria Sarra novinha no pau, vem bolando na pirra Sarra novinha no pau, vem bolando na pirra Especialmente pra toda mulher que gosta de putaria Sarra novinha no pau, vem bolando na pirra Sarra novinha no pau, vem bolando na pirra Ela senta na pica devagar, na primeira rebolada Eu tô doidinho pra gozar, ela desce, ela sobe Que quero, me quero, me quero, me quero, me quero, meu garoto Me deixa instigado na onda do burdo E eu fico muito louco na onda do burdo Hoje tu vai dar buceta pro andinho do rodo Hoje tu vai dar buceta pro bonde todinho O DJ do baile que te pode gostosim O DJ do baile que te pode gostosim O Jatá vai entrar O Jatá vai entrar O Jatá vai entrar